Oi gente, meu nome é Emily Shea, eu sou intercambista aqui na Irlanda, tenho 23 anos e hoje eu trouxe o Anderson, que também já foi um intercambista de inglês aqui na Irlanda só que hoje ele faz faculdade e ele vai bater um papo com a gente sobre como que foi a experiência dele nesses anos de Irlanda São bastante São bastante, né? Quer começar inclusive aí falando o quanto tempo está aqui, fala de título, idade Bom gente, meu nome é Anderson, tenho 27 anos, já estou aqui na Irlanda morando por 3 anos sendo 2 como estudante de inglês e o último recente como universitário e também durante todo esse meu período trabalhei como chefe de cozinha Então gente, é o seguinte, como vocês viram, o Anderson tem um tempinho, né? Eu tenho 8 meses, o Anderson tem 3 anos de Irlanda E Anderson, conta pra gente, vai! A galera já sabe como eu vim parar aqui Mas como você vim parar aqui? Fala pra gente Olha, foi uma longa história que aconteceu simplesmente com um telefonema aonde uma empresa me chamou pra trabalhar como chefe de cozinha e aí eu descobri o que era esse mundo Irlanda que era literalmente fazer o intercâmbio Tu já era chefe de cozinha no Brasil então? Sim, já era chefe de cozinha, já vi há alguns anos e depois passei a ser chefe de cozinha aqui na Europa Então você veio com o trabalho? Sim, primeiramente, o primeiro contato que eu tive com a Irlanda pra fazer, né? O meu primeiro intercâmbio aqui foi através de uma empresa um trabalho de chefe de cozinha Legal! Você viu que o processo dele foi diferente, né? Então tipo, eu vim como intercambista direto estudar inglês Ele já veio de uma outra forma, então só pra vocês entenderem que assim tem inúmeras formas de vocês irem parar aqui de vocês irem morar fora, de vocês irem morar na Irlanda e inúmeras formas de vocês permanecerem também e o Anderson é um caso, mas depois a gente chega nisso, tá? Legal! E aí, quando chegou aqui você já falava inglês? Não, cheguei aqui literalmente com zero inglês aprendi do zero desde o primeiro dia de aula Não sabia nem falar um oi, tudo bem Literalmente Tipo, as pessoas perguntavam How are you? I am 25 years old Foi um começo bem difícil, principalmente porque como eu vim a trabalho, eu tive que estar à frente de uma cozinha onde eu tinha que fazer pedidos tinha que fazer compra, estalcagem e basicamente a comunicação era muito importante Então, como qualquer outra pessoa que chega aqui sem inglês a gente usa o aplicativo pra fazer tradução ou simplesmente vai na cara e coragem Legal! Mas aí, você entrou em curso de inglês? Você desenvolveu aí também, né? Sim! Por consequência, como eu vim a trabalho a consequência minha foi que eu tinha que aprender o inglês pra estar... Não era uma opção, né? Não! Porque principalmente dentro da cozinha dentro do meu ambiente de trabalho a língua mais falada era sim o inglês então eu tinha que aprender de toda forma pra conseguir melhorar tanto o meu desempenho quanto também conseguir me comunicar com os outros as outras pessoas onde eu trabalhava dentro da empresa Não, total, gente! Tipo assim, você não conseguir se expressar é péssimo! Tipo, é péssimo! Tem algumas palavras aí, tem muita coisa ainda que eu não sei mas às vezes não trabalho principalmente, né? Porque eu trabalho com gringo também então é bem complicado em alguns casos eu conseguir explicar algumas situações específicas que aconteceram comigo Tipo, às vezes eu não consigo! Porque às vezes acontece uma coisa tão específica que eu não sei nem falar uma palavra, sabe? Não conseguir se expressar em outro idioma é realmente muito, muito ruim mas o bom é que na dificuldade você aprende, né? Sim! Durante o tempo que você fica aqui é mais do que necessário pra você estar aprendendo inglês pra você estar desenvolvendo as suas habilidades com a comunicação aonde você vai mais usar e claro, você tem que estar focado no seu estudo porque senão facilmente você se perde Anderson, tem um... A galera gosta muito aqui de saber sobre trabalho, né? Sim! Então, tipo assim, quando eu tava parado indo pra cá pra quem não sabe eu fiz um intercâmbio pela agência teve intercâmbios, tá? E eles tinham me falado muito sobre essa questão do trabalho enfim, que tipo, é uma coisa muito bizarra aqui porque a gente ganha em euro que é o salário o salário na Irlanda, convenhamos, é bom Sim, você vive e consegue realizar as coisas com ele E o pessoal da Trip me comentou muito sobre a profissão de chefe de cozinha porque um dos donos da Trip se não me engano, acho que foi chefe de cozinha alguma coisa assim eles falaram muito sobre isso e aí você é chefe de cozinha também, né? Fala um pouco dessa profissão ganhar bem, como que é, você gosta? A minha profissão, quando a gente fala aqui na Europa ela é sim muito mais valorizada por você ter muitos anos mais à frente principalmente que a cozinha antiga, né? a cozinha mãe que a gente fala que é a francesa vem aqui da Europa então os chefes aqui eles são muito mais valorizados se ganha mais, né? um salário muito maior do que o mínimo que a Irlanda oferece trabalhando como chefe e as oportunidades que a Europa dá pra gente tanto quanto profissionalmente quanto, né? a base, por exemplo, pra viajar pra conseguir realizar vamos dizer assim os nossos sonhos as nossas metas quando a gente vai pra cá a nossa profissão aqui ela ajuda muito porque ela acolhe você primeiramente quando você chega principalmente pra pessoas que não falam inglês de início sim que é a hospitalidade aqui tem muito o próprio Irlandês ele é uma pessoa muito cordial ele é uma pessoa não tão friendly como nós brasileiros, né? mas eles são muito pacientes gente, eles são muito pacientes eles ensinam tipo, vai de pessoa pra pessoa mas de forma geral eles são muito friendly são muito amigos sim, desde que você, por exemplo explique nem que seja o mínimo que você não tenha não domina a língua mas tá ali sempre buscando aprender sempre mostrando interesse mostrando pro atividade eles são os primeiros a ter paciência com você eles têm o intuito assim tipo, ok, essa pessoa não fala mas eu posso mostrar como fazer e assim a gente consegue alcançar um objetivo sim, no meu primeiro emprego aqui, tá gente? como waitress eu consegui direto como waitress aqui e aí o meu chefe era um croata ele não era irlandês mas ele tinha algumas características ainda porque, né? ele morou na Irlanda a vida inteira então ele sabe como que funcionava e assim, aí cheguei eu nunca trabalhei com um hortense na minha vida e eu era muito devagar assim, eu não era rápida pra fazer as coisas aqui eles prezam muito pela rapidez pela velocidade tem que ser muito prático sabe? e aí eu era muito devagar eu não sabia o nome das coisas meu negócio ele tava péssimo mas assim, maior paciência ele só que assim ele falava uma ou duas vezes na terceira ele falava assim vou te mandar embora mas assim, tipo errado ele não tava, sabe? e aí eu disse uma pergunta você veio pro trabalho você já era chefe de cozinha no Brasil, etc, etc mas por exemplo eu, por exemplo eu não que eu trabalhei como waitress mas eu cheguei aqui eu consegui um trabalho como um vejo celeste meu primeiro trabalho e deu tudo certo no final pra quem, por exemplo tá vindo do Brasil e quer trabalhar como chefe de cozinha tem possibilidades pra começar na área de chefe de cozinha aqui? é assim depende muito do seu background de quanto você sabe de cozinha no país de onde você vem não só necessariamente pra nós brasileiros mas pra qualquer outra nacionalidade que entra na hospitalidade primeiramente você consegue sim trabalhar na profissão desde que você seja uma pessoa ágil uma pessoa mais esperta que pegue, por exemplo o que tem que ser feito como tem que ser feito só vendo e olhando, né? como também o mínimo que você tenha de inglês já vai ser o suficiente pra você estar assim, trabalhando na profissão até porque, por exemplo no dia a dia da cozinha a gente sempre vai falar as mesmas coisas como qualquer outra profissão é, acontece, gente vira rotina, né? você tá usando os mesmos vocabulários você tá chamando por exemplo os mesmos nomes de prato então você já consegue assimilar olha, preciso fazer isso porque alguém falou aquilo então é uma maneira mais fácil e eu acho que também depende muito do lugar do restaurante se for um restaurante muito sofisticado eu acho que não vai ser tão fácil tipo, você vai ter que realmente queimar a gente eu sempre falo assim por exemplo eu tenho vários amigos na área da hospitalidade tanto quanto dentro da cozinha quanto fora, né? no floor no salão então quando eles me perguntam Anderson, consigo ir aí? consigo, né? efetuar a mesma profissão que eu faço aqui porém aí, né? no bem que eu chego a minha resposta é sempre assim você pode mas sim como você mesmo já enfrentou sendo waiters você tem aquele aquele bloqueio de início por não falar inglês ou por não ter o conhecimento do vocabulário mas a partir do momento em que você se pré-dispõe e você mostra isso pra eles eles são mais que acolhedores ao ponto de olha a gente vai começar step by step um pouquinho a pouquinho sim, sim, sim e você vai se introduzindo dentro da da área, né? do seu objetivo até quando você consegue sim se comunicar e ter o mínimo possível pra tá conversando, né? com o cliente e sim tá fazendo a área na qual você deseja massa eu já vi muito que é IP, tá gente? que é IP pra quem não sabe é a pessoa que lava louça tá? e eu vi muito já que IP sendo promovido pra chef de cozinha já vi isso muito acontecer é... que IP geralmente é uma profissão que a galera que tá vindo aqui pro intercâmbio principalmente é uma profissão que geralmente são as primeiras profissões, né? a galera da triple intercâmbio também comentou muito dessa profissão quando eu cheguei que era eu nunca cheguei de falar no Brasil, tá? e aí falaram ah, é muito legal pra quem tá começando quem fala muito inglês etc, etc e é muito não muito fácil mas tem muitas possibilidades de você subir né? de você virar chefe de cozinha de você aumentar a sua hora tipo assim o legal do restaurante de hotel essas coisas é que você consegue subir sabe? então legal quando vocês forem procurar também vocês pensarem nessas possibilidades vamos lá Anderson mudando de assunto é outra coisa hoje bom, você não faz mais coisa em inglês você é o chefe de cozinha já tem muitos anos então já está mais estável imagino que você esteja aí procurando outro serviço na tua vida tanto é que você tá fazendo faculdade então conte pra gente como que você soube a possibilidade de fazer faculdade na Irlanda porque eu não sabia tipo, eu soube quando eu cheguei aqui e eu vi que uma galera faz sim, bom primeiramente como já havia falado quando você termina os seus dois anos de inglês se você ainda pretende ficar na Irlanda como estudante há sim a possibilidade de fazer a faculdade o que ela vai pedir de você inicialmente basicamente ela vai pedir uma comprovação de pró-eficiência de inglês onde você tem que ter no mínimo B2 ou seja Upper Intermediate ah, então eu conseguia fazer faculdade? sim, você conseguiria eu sou B2, tá gente? você conseguiria então quando você faz esse teste ele é aprovado nas suas quatro skills e a escola aceitar a sua aplicação que você tem que fazer você pode sim estar cursando o curso que você deseja aqui na Irlanda qual curso que você faz? atualmente hoje eu sou Business faço curso de Business famosa administração do Brasil, tá gente? mas nesse caso defende o curso defende o meu curso nada contra, tá gente? eu inclusive deveria ter feito a administração bom a diferença por exemplo entre administração e Business é que a administração ela faz um curso mais voltado literalmente pra parte administrativa a empresa como um todo quando a gente fala em Business a gente tá voltado mais ao que acontece antes durante e depois de uma negociação de uma compra de uma formação por exemplo inicialmente de uma empresa quando a gente cria ela do zero tem todo esse contexto por trás do conceito Business e é tudo em English, né? tudo em English tudo em English você sabe lá tem muito brasileiro da facu? agora eu tô no segundo ano e só tem eu de brasileiro ó, pra quem ia ficar falando aí é que só tem brasileiro não é? sim onde eu moro não tem nenhum, tá? não mais mas eu morava com brasileiro, tá? mas, pô, bacana o bom falar sobre valores que é a maior coisa que eu era que eu era que eu era é a primeira coisa que todo mundo me pergunta todo mundo pergunta quanto que é? quanto é? bom, o valor ele varia bastante conforme o curso que você vai escolher o curso de Business aqui ele é um dos cursos mais baratos e mais, né? acessíveis vamos dizer assim pra quem quer somente continuar né? na Irlanda como morar ter uma vida e tudo mais e ele vai por exemplo ele inicia a partir de 3,5 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 por ano querendo vamos fazer uma conta breve faz sentido, tá? então é o seguinte quem me falou isso foi uma vez a Trippi também tá, gente? o que é o que a Trippi me ajuda muito vamos pensar o seguinte para você renovar o seu curso se você quiser permanecer na Irlanda e você quiser renovar o seu curso de inglês em torno de 2,000 euros de renovação 6 meses de curso Tipo, mano, é mil euros a mais, mil e quinhentos euros a mais pra você ter, tipo, um ano de faculdade, tá ligado? Então, tipo assim, em questão financeira e em questão, tipo, de carreira faz muito sentido Se você quiser permanecer na Irlanda, você entrar numa faculdade Óbvio que são, né, tipo, preocupações maiores, é bem diferente o curso de inglês Mas em questão financeira, tipo, sei lá, já quebrou qualquer ouvido, só não tinha que falar que é caro, entendeu? E aí, tipo, você faz e qual faculdade? Eu faço na Ibate aqui na Tempo Bar Três benefícios aí de você fazer uma faculdade fora? Vai, bora Três benefícios? Primeiro, você entra no mercado exterior, isso é muito importante Gente, ganha em euro, gente, ganha em euro é uma delícia Exato Segundo, você ter uma faculdade no exterior ajuda muito você quando você volta no Brasil Você tem um currículo muito mais forte Tá em inglês, né? Teu currículo vai ser em inglês, cara Exatamente, é uma faculdade onde você fez com a sua segunda língua Então, sim, o fato de você já ser fluente em inglês, fazer uma faculdade no exterior, conta muito quando você volta pra sua profissão no Brasil E a terceira é que, como você mesmo já disse, o tempo que você fica aqui é muito maior do que o curso de inglês Isso, é uma possibilidade de vocês estenderem o visto de vocês também E ficar aqui, só tem benefícios, na verdade É só você conseguir coisas na tua rotina, porque faculdade não é fácil, gente Não tem que se dedicar, não pode chorar também, sabe? Eu estou pensando na possibilidade Pensa Estou pensando com carinho, não sei, ainda tem até a Júnior que vai aparecer de minha vida, entendeu? Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse modelo de vídeo Anderson, muito obrigada por ter participado Obrigado a você, foi muito convidada Primeiro quadro de entrevistas foi com você Semana que vem vai ter um outro também com uma pessoa muito querida Quem será? É, uma pessoa muito querida Depois E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa Deixem as dúvidas de vocês nos comentários Ou me sigam nas outras redes sociais E também nas redes sociais da Trip Intercâmbios Que está patrocinando esse vídeo Então, minhas redes sociais são Instagram, TikTok, Youtube, Kawaii, etc E Trip Intercâmbios, arroba Trip Intercâmbios também Em todas as redes sociais Gente, muito obrigada Não esquece de se inscrever aqui, ó Nesse canal E até o próximo É, um obrigado a sua tela, não sei É isso, tchau, gente, valeu